Música Muito obrigada, muitíssimo boas-vindas a todos Boa noite Essa música também é de boas-vindas Um, dois, três Vem pra mim a ala que hoje a nossa história vai desfilar Vem fazer história e hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar ninguém Vem me namorar, vou te namorar também Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar Na Portela Vem, ou cidade que morar Mas no império tem uma vila com férias Veja a floresta, a porta da vida A banqueira tem morenas na tradição Se tua barra do cara se aproximar Estou ensaiado para me tocar Eu te gritou pouco, o som desculpou E o meu coração moriu Fui que era de Deus, será que era eu Quando ela matou por mim La 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 Amém.